Master, oferecimento Varejão das Meias, centro especializados em meias de compressão. Varejão das Meias, referência no mercado paraibano. Somos um centro especializado em meias de compressão. Aqui você encontra as principais marcas com uma variedade de modelos e tamanhos. Oferecemos também outros produtos para a saúde, a exemplo de cintas, calçador de meias e travesseiro antirrefluxo. Estamos localizados na Avenida Maximiano Figueiredo, no centro da capital. Funcionamento de segunda a sábado. Venha nos fazer uma visita. 3021-6172 Bom dia, gente! Está uma chuvinha gostosa aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa. Hoje eu acordei muito cedinho, 6h30 da manhã, com a campainha tocando, porque tinha entrega lá em casa. De dia dos namorados, é claro. Recebi uma cesta linda do meu namorado, do meu eterno namorado, Bruno. Um beijo, amorzinho. Obrigada pelo presente. E eu quero saber de você. O que você está preparando para o seu amor no dia de hoje? Como está sendo o seu dia dos namorados? Você que é solteiro, está procurando um namorado, uma namorada? Você que é casado, comemora o dia dos namorados? Como você comemora isso? A gente sabe que todos os dias devem ser comemorados. Mas hoje é o dia da gente relembrar, da gente fazer aquela homenagem especial. E a minha convidada de hoje é uma querida. Ela está aqui, super sorridente, já nos bastidores. A gente trocou umas figurinhas, já, sobre o dia dos namorados. E é uma advogada que gosta de decorar mesas. Faz por hobby. Mas eu falei, não, hobby não, gente. Vamos antecipar aí. Vamos trazer ela para o dia de coisas de casa, para a gente mostrar como a gente pode harmonizar uma mesa, preparar uma mesa bonita para o dia dos namorados e surpreender o seu amor. Tá certo? Então, já, já a gente entra com a pauta do dia. E eu te convido, a partir de agora, a estar com a gente ao vivo. Tanto aqui no canal 520 da TV Master, mas também para todo o Brasil através do Facebook, Masterizando. Masterizando, gente, é o nome. É super fácil. Se você tem alguma dúvida, corre no Facebook, Masterizando. Consegue assistir a gente na live ao vivo. Consegue interagir, mandar recadinho. Quer mandar alguma foto para a gente? Mostrar a sua comemoração do dia dos namorados? Manda através da hashtag EuNoTudoMaster. Através da hashtag do programa EuNoTudoMaster, você pode participar com a gente ao vivo e a cores. Bom, como eu falei no início do programa agora, está chovendo lá fora, está um climinha mais aconchegante. E aí o Ramon, aqui nos bastidores, disse para mim que tem um hobby. Eu falei, é mesmo, Ramon? Qual é o seu hobby? Nos dias de chuva é dormir. E eu cheguei aqui no programa, ele estava aqui, ó, parecendo um gato. Gente, ontem a gente teve quadro pet, né? O quadro pet ontem foi sobre gatos. E eu falei, quem sabe você traz mês que vem alguns gatos para decorar o ambiente. Ah, o Ramon está treinando, fazendo test drive aqui para ver se vai dar certo. Vamos ver, né, Ramon? Vamos ver se dá certo. Aí você se mistura no quadro pet. Gente, vou fazer um intervalinho bem rápido para a gente começar a pauta logo. que eu estou, assim, super curiosa para saber como eu posso surpreender o meu namorado no dia de hoje. Me espera que eu volto já. Referência no mercado paraibano. Somos um centro especializado em meias de compressão. Aqui você encontra as principais marcas com uma variedade de modelos e tamanhos. Oferecemos também outros produtos para a saúde, a exemplo de cintas, calçador de meias e travesseiro antirrefluxo. Estamos localizados na Avenida Maximiano Figueiredo, no centro da capital. Funcionamento de segunda a sábado. Venha nos fazer uma visita. 3021-6172. 3021-6172. Se inscreva no canal. Você já imaginou essa minha opinião? Se chega em uma outra TV? Não chega. Mas aqui chega. Oi, vizinha. É a Cajepa aí na sua rua? É. Com o tal de Jet Scum. Equipamento novo. A Cajepa está cheia de novidades, né? Olha esse caminhão todo moderno. E pra falar com a Cajepa mais novidades, além do 115 e da agência virtual, vem aí o atendimento digital e o saque 2.0. Vira esse post, fazendo uma Cajepa melhor pra você. Governo da Paraíba segue o trabalho. O governo da Paraíba segue o trabalho. ML199,90. Ferrari Red com 60% de desconto. De 150 por 59,90. Escolha uma de nossas lojas e aproveite. Verão com ofertas mais quentes é na R1 Tecnologia. Relógio Apple Watch em 10 de 229,90. iPhone XS 64 GB em 10 de 549,90. Computador Core i3, 4 GB de RAM, 500 GB de HD em 10 de 139,90. Computador Core i7, 8 GB de RAM, 1 TB de HD em 10 de 219,90. É tudo em até 10 vezes sem juros. Avenida Pedro II, Centro. Fone 3022-3150. Olá! A importância produtiva da indústria brasileira se reflete em números. O setor é responsável por 21% do PIB do Brasil. Contribuindo com cerca de 1,2 trilhão de reais para a nossa economia. Você tem entre 16 e 22 anos? Então fica ligado que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2019.2 para cursos gratuitos de habilitação técnica e aprendizagem industrial do Senai. São oferecidas cerca de 300 vagas distribuídas na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Baie. Confira o edital completo e faça sua inscrição em fiapb.com.br barra Senai. E para encerrar, que tal aproveitar o mês de junho para conhecer mais sobre a história da Terra do Maior São João do Mundo? Durante todo este mês, se você estiver por Campina Grande, aproveite para visitar o SESI Museu d'Ital em horário especial. De terça a sábado, das 10 às 19 horas e no domingo, das 14 às 19 horas. Outras informações em fiapb.com.br A NET tem um super Wi-Fi, porque banda larga tem que ter novidade, emoção, tecnologia. Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Assine NET, líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus. Mais potente e com conexão mais rápida. Novidade, emoção, tecnologia. É NET. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de turma... Legenda por Sônia Ruberti 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 É personalidade, é aconchego, é referência no seu dia a dia. Então aqui, nós temos essa outra versão, certo? O dia dos namorados, de Mática. E aí a gente faz do mesmo jeito lá do outro lado, só faz montar as peças em cima. Lembra que eu falei que não tem peça de coração? Faz com a que você estiver em casa. Vai dar peça do mesmo jeito. Vamos tirar já uma dúvida até minha. Se o suplá é estampado, a louça deve ser lisa. Isso, só que hoje em dia nós temos uma tendência chamada table decor, certo? Olha só! Até para repassar para todo mundo. Nós temos a mesa formal, que é aquela com todas as regras, o que pode, o que não pode. Então você não pode colocar a toalha com o que seria o lugar americano. No table decor é mais ou menos tudo pode. Óbvio que vai dar característica de cada um. O que você precisa imprimir é amor em tudo que você faz. São os detalhes que valem a pena na decoração. Mas o que é que você faz? Hoje eu trouxe para vocês branco porque vai ser o básico, é o que vocês devem investir. Mas se você quiser, você pode colocar uma outra cor aqui. Existe uma tabela de cores, que são cores antagônicas. Isso é muito utilizado na moda, mas você traz para a mesa do mesmo jeito. Essa tabela, ela mostra uma harmonia entre cores. Depois pode até ir lá no Instagram, vou postar para vocês para poder ajudar todo mundo também. Ah, eu já quero começar a seguir também porque o meu dia dos namorados eu vou comemorar na sexta-feira. Então ainda tem um tempinho para me organizar, né? Perfeito. Então o que é que eu trouxe aqui? O que é que não pode faltar numa mesa de dia dos namorados? Não pode faltar elementos que remetam ao amor. Além da questão do coração, de peças que lembrem momentos especiais de vocês, é importante você atentar para os detalhes. Olha só. Aqui eu trouxe pequenos passarinhos que foram utilizados no topo do meu bolo de casamento. Ai, gente, olha isso. Eu ia te perguntar, tem algum significado isso? Tem, tem, né? E aí eu coloquei o meu nome em um e o nome do meu marido no outro. Como é que eu fiz isso? Existe uma caneta específica para porcelana que você padroniza tanto pratos quanto qualquer outra peça. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. Com o meu nome e do meu marido. Trazendo muito mais significado à noite, certo? Certo. Então se a gente quiser usar, aproveitar essa louça com outra escrita, a gente pode... Ela apaga, né? Essa aqui em específico, depois que ela vai ao forno, ela fica permanente. Certo. Certo. Por quê? Porque, eventualmente, você pode fazer isso num prato e aí no prato você precisa que ela fique permanente para não ter nenhum problema com a comida. Claro. Fora isso, existe uma tendência hoje em dia que é desses quadrinhos... Quer segurar? Pode segurar. Muito obrigada. Desses quadrinhos que você pode personalizar e colocar o nome das pessoas, o nome do evento. Então aqui tem Feliz Dia dos Namorados e o nome do Instagram. Ou você pode colocar o nome do seu marido, da sua esposa. Você pode fazer uma surpresa nesse sentido. Vamos fazer uma pausa. Já pensou? Você que está me assistindo agora. Você já pensou em pedir em casamento dessa forma? Colocar a frase aqui, ó. Quer casar comigo? Bruno, fica a dica aí para você, viu? Não é? A gente pode empreender de uma forma tão simples. Você pode colocar uma frase. Não vai gastar nada e você faz um pedido aí de casamento, um pedido de namoro, uma reconciliação. Isso. Por que não? De uma forma muito charmosa, muito intimista. E muito familiar. Muito. Eu acho que o que a mesa posta trouxe nesses últimos anos de tendência para as famílias foi trazer de volta esse significado de ficar ao redor da mesa. Eu costumo dizer que o tempo passou, muita coisa aconteceu, mas tudo, todas as celebrações continuam ocorrendo ao redor da mesa. Ao redor da mesa, é verdade. E então aí, ok, falamos da parte de decoração, de produtos que a gente pode customizar a nossa mesa e tal. Vamos falar um pouquinho dos talheres e também tem algumas peças aqui que a gente pode mostrar para o pessoal de casa, que também são peças simples que você pode ter em casa, que são os descansos de talher. Descansos de talher, exatamente. Para que servem os descansos de talher? Quando eu tenho um serviço de mesa que vai haver uma troca, por exemplo, da salada para o prato principal ou eu tenho dois pratos quentes, alguma coisa assim, e aí eu tenho só um par de talheres, alguma coisa assim. Então, entre uma troca e outra, eu não vou ficar desguarnecida de onde colocar o meu talher. Então, eu coloco no descanso de talher. Deixa eu fazer uma prova prática aqui. Certo. Então, eu estou lá no jantar romântico e tal, e temos um jogo de talheres. Aí, usei o pratinho da entrada. Exatamente. Isso aqui seria uma saladinha que estava sendo servida ou então um consumé, alguma coisa mais líquida. Já me servi, estou satisfeita, coloco para cá, para a esquerda. Enquanto isso, os dois talheres ficam aguardando aqui que você seja servido. Enquanto não vem o prato principal. Exatamente. Isso num serviço à francesa em que você vai ser servido, que você vai ter um tempo até que todos os convidados sejam servidos e todos comecem a comer. Então, você fica com seus talheres aguardando ali do lado. O Ramon estava preocupado com isso, sabe, aqui nos bastidores. Mas o que é isso? Olha ali, Ramon, vamos tentar mostrar. Eu vou colocar de frente para a câmera para mostrar, porque ele vai surpreender hoje alguém, imagino eu. E ele vai comprar um aparador desse e vai levar para casa. Então, aqui, gente, fica uma forma elegante de você aguardar o seu prato, certo? Lembrando que a gente está falando aqui de jantar romântico, comidinhas leves. Então, teve uma entradinha, uma saladinha e depois alguma coisa para petiscar, porque nós temos aqui algumas taças. Isso, exatamente. E serão servidas nesse nosso jantar romântico o quê? Sempre. A primeira coisa que nós vamos servir é a água, certo? E a água, ela sempre fica na taça maior, porque ela não tem o problema da interferência da temperatura na taça. Então, ela pode ficar lá. É a primeira a ser servida. E ela fica até o finalzinho da refeição. Qual é a taça de água aqui? A taça de água é sempre a maior, que fica logo à frente aqui. É essa aqui, que está em bico de jaca. Ótimo. Posso levantar? Pode, pode sim. Essa é a taça de água, então. Isso. Ok. Sempre, quando a gente chegar mesmo e tiver dúvida, é sempre a taça maior. Sempre a taça maior. Gente, eu adoro essas pautas, porque eu aprendo tanto. Ai, é tão bom. E ai, nós temos a taça do vinho, em específico. E ai, a gente vai ver exatamente qual vai ser o vinho que vai ser servido. E a taça do espumante, porque tem tudo a ver com essa data, né? De dia dos namorados, faz parte. É, eu acho, né? Só fica aqui feito o namorado. Eu acho que o espumante cabe muito bem nessa nossa mesa. Exatamente. Então, nós temos algumas possibilidades também. Por exemplo, essas peças para poder petiscar. Nós temos as peças para petisco, para colocar alguma coisa. Então, você pode fazer. Antes de ir para a mesa, monta aquele local bem aconchegante na mesa, com puff, com alguma coisa. Sempre lembrando das velas, porque as velas da noite são indispensáveis. Elas vão criar aquele momento mais afetuoso, certo? E as flores. As flores, eu trouxe uma flor, que na verdade é super conhecida em casamentos, que é a gipsofila. Sim, verdade. E ela está aqui como um coringa. Ela, normalmente, ela tem um precinho um pouquinho mais salgado. Em média de quanto? Essa quantidade aqui, 15 reais. É, tá bom, né? E ai, ela pode ser utilizada durante vários meses. Inclusive, quando ela está seca. É mesmo? Eu costumo colocar. Ela é natural? Ela é natural. Ela está verdinha. Gente. E ai, depois, quando ela vai ficando mais seca, a gente utiliza por mais seis meses. Ó, Ramon, vamos mostrar. Que bacana. Então, o custo-benefício dela. Maravilhoso. Tornando muito melhor. Eu uso, na maioria das minhas mesas, como um coringa. Muito bom. Nossa, adorei. Adorei saber. Porque a gente pode usar aí por um bom tempo, né? Isso, exatamente. Muito bom. E ai, nós temos pra encerrar, pra sobremesa, mais um bowl, em formato de coração. Não é obrigatório, mas se você tiver um charme a mais. Gente, a decoração com coração, você pode usar no dia das mães, no dia do aniversário de um filho, no dia dos namorados, ou seja, não é só pro dia dos namorados. Então, eu acho que vale o custo-benefício, né, Lola? Isso, exatamente. Posso me chamar de Lola? A vontade. Adorei. Já tá o nome ali. Meu marido me chama assim. Agora, uma dúvida também que a gente tem quando a gente vai preparar um jantar romântico. Tem taça de espumante. Eu posso servir o espumante antes do jantar, junto com esse bom de petiscos? Então, existem alguns que são pra aguçar o sabor dos alimentos. Então, existem alguns tipos de bebida que você vai utilizar especificamente, seja antes ou depois da bebida, pra poder ser um digestivo ou pra poder harmonizar. Mas tudo vai depender do seu cardápio. Necessariamente, tudo vai depender do cardápio. Muito bom. E aqui, os guardanapos? Vamos falar. Os guardanapos. Os guardanapos, eles devem ficar sempre à esquerda, certo? Ou em cima dos pratos. Os guardanapos à esquerda. Isso. Vou pedir a sua ajuda mais uma vez. Vamos lá. Eu adoro, eu adoro trabalhar aqui com os meus convidados, porque a gente põe a mão na massa. Esse guardanapo, como foi que eu fiz? Eu não tinha um guardanapo mais refinado, então eu tinha cola quente. O que é que eu fiz? Comprei pasta na Maria, ou então bico, e coloquei. Óbvio que não vai dar pra usar sempre, mas... Tô passada. É, mas aí ele já faz todo um... Ele faz toda uma fita, sabe? Sabe pra essa noite em especial? Sim, sim. E aí você dobra os dois. Aqui fica um pouquinho maior, mas assim... A gente coloca sempre no meio. Aham. Coloca o prendedor de guardanapo. Ah, eu quero fazer. Vou fazer de novo, vou aprender. E sempre na posição com essa ponta pra cima. Certo. Se não, se você quiser variar, não tem problema. Mas sempre nessas posições. Gente, é tão bom, né? A gente proporcionar um momento como esse pra quem a gente ama. É tão gostoso, não só a gente organizar tudo, mas depois a pessoa ser surpreendida, chegar em casa e ter uma mesa posta. É um carinho, é um carinho. É um carinho, né? Eu acho que vale mais do que qualquer presente. Isso, exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como eu falo, gente, pra você que tá me assistindo agora, isso aqui é tudo master. É claro que eu vou fazer um intervalo muito rápido. E eu volto já. A gente vai encerrar aqui nessa mesa. Volto já, já. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Peraí, Ramon, peraí. A gente desconcentrou aqui porque eu saí totalmente da pauta de hoje. A gente tem o dia a dia, mas depois a gente chega na parte prática e faz a coisa acontecer, né? ...de um assunto que todo mundo que tem casa, que mora em casa, que mora em apartamento, precisa, e vai gostar muito do que eu vou contar pra vocês. É a Carpet King. Vamos soltar as imagens da Carpet King, pessoal, pra gente mostrar em casa? Aí, ó. Na Carpet King, você tem tecnologia de primeira linha e é única no mercado, onde o seu tapete, ele é lavado independente das condições climáticas. entregamos, em apenas 48 horas, o seu tapete limpo e ultra limpo e ultra seco. Muito bom. Vamos rodar o vídeo pra gente ver a importância... O seu tapete está relacionado com a sua saúde, não é questão de estética. Não adianta nada nós irmos ao médico, gastarmos com medicamento, sendo que o problema está em nossa casa. Então, gente, a limpeza de tapete é fundamental. Nós estamos capacitados e treinados para limpar o seu tapete como realmente deve ser feito. Contrate quem realmente sabe o que está fazendo. Limpeza de tapete é com a limpa seu sofá junto com a Carpet King Brasil. A única empresa aqui no Nordeste que entrega tapete ultra limpo e ultra seco em apenas 48 horas. Agende já a sua experiência e cuide de sua família e de sua saúde. A gente pode entregar o nosso tapete na mão do pessoal da Carpet King e ele vai voltar ultra limpo e ultra seco. Agora, se você não tem como levar o seu Carpet, o seu tapete até lá, eles fazem a coleta e fazem a entrega sem custo adicional. Aí fica melhor ainda. Pra você que quiser entrar em contato com eles, o telefone é 987-66-8133. 987-66-8133. Eu já conversei com o pessoal de lá, já bati um papo, já chamei pra vir pra cá pro programa, pra gente contar, assim, ao vivo e a cores como tudo funciona por lá. Então, fica essa dica pra você que gosta de cuidar da sua casa. Volto já. O intervalo vai ser bem rapidinho, porque eu quero terminar ali na nossa mesa do Dia dos Namorados. Sejam muito bem-vindos. Continua ligado na sua TV Master. Eu quero convidar você para esse diálogo. Muito obrigado por sua audiência. Estamos juntos, viu? A TV Master está com você. E agora? Obrigado por decidir, preferir ficar conosco. A TV Master é aberta para todos. Você já imaginou essa minha opinião? Se chega numa outra TV? Não chega. Mas aqui chega. Eu sei que nunca me deixou... Sintonize Rede Master. 95,7 FM. Oi, vizinha. É a Cajepa ainda a sua rua? É, com o tal de JetScan. Equipamento novo. A Cajepa está cheia de novidades, né? Olha esse caminhão todo moderno. E para falar com a Cajepa, mais dúvidas. Além do 115 e da agência virtual, vem aí o atendimento digital e o SAC 2.0. Vira esse posto. Fazendo uma Cajepa melhor para você. O Governo da Paraíba segue o trabalho. Tem cheiro de amor no ar. Mês dos namorados, raiz e importes. Temos o presente ideal para todos os casais. 2M2 VIP feminino ou masculino, 250 ml, 139,90. Amor Amor Cajarrel, 129,90. Jador Dior, 100 ml, 199,90. Ferrari Red com 60% de desconto. De 150 por 59,90. Escolha uma de nossas lojas e aproveite. Verão com ofertas mais quentes é na R1 Tecnologia. Relógio Apple Watch em 10 de 229,90. iPhone XS 64 GB em 10 de 549,90. Computador Core i3, 4 GB de RAM, 500 GB de HD em 10 de 139,90. Computador Core i7, 8 GB de RAM, 1 TB de HD em 10 de 219,90. É tudo em até 10 vezes de 100 euros. Avenida Pedro II, Centro. Fone 3022-3150. Olá! A importância produtiva da indústria brasileira se reflete em números. O setor é responsável por 21% do PIB do Brasil. Contribuindo com cerca de 1,2 trilhão de reais para a nossa economia. Você tem entre 16 e 22 anos? Então fica ligado que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2019.2 para cursos gratuitos de habilitação técnica e aprendizagem industrial do Senai. São oferecidas cerca de 300 vagas distribuídas na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Baie. Confira o edital completo e faça sua inscrição em fiatb.com.br barra Senai. E para encerrar, que tal aproveitar o mês de junho para conhecer mais sobre a história da Terra do Maior São João do Mundo? Durante todo este mês, se você estiver por Campina Grande, aproveite para visitar o SESI Museu d'Ital em horário especial. De terça a sábado, das 10h às 19h e no domingo, das 14h às 19h. Outras informações em fiatb.com.br A NET tem um super Wi-Fi, porque banda larga tem que ter Novidade Emoção Tecnologia Ó, tem Wi-Fi até aqui, hein? Assine NET, líder em ultra velocidade com Wi-Fi Plus. Mais potente e com conexão mais rápida. Novidade Emoção Tecnologia É NET E a possibilidade de chuva Uma jogada Vitor Um lugar agradável para a família inteira Sabor e qualidade Comidas regionais Melhor atendimento você tem com certeza Almoço e happy hour Aqui é bom demais Eu vou Pra vaga e feijoada do cacau Aberta a partir das 11h Happy Hour Das 16h às 22h De quarta a sábado Nos bancários Nas três ruas Eu vou Pra vaga e feijoada do cacau Vem pra cá Uber A rede de postos opção em parceria com a Ipiranga Oferece no mínimo 5% de desconto Pra você Uber que usar o aplicativo abastece aí Não perca essa grande promoção No mínimo 5% de desconto Pra você Uber que usar o aplicativo abastece aí Rede de postos opção Compromisso com qualidade e segurança Estejam muito bem-vindos Continue ligado na sua TV Master Eu quero convidar você para esse diálogo Muito obrigado por sua audiência Estamos juntos, viu? A TV Master está com você E agora? Obrigado por decidir Preferir ficar conosco A TV Master é aberta para todos Você já imaginou essa minha opinião? Se chega numa outra TV? Não chega Mas aqui chega A TV Master está com você E aí !'A TV Master está com você organization E inglês E ele é que tá consistendo Mas enquadrive Beij galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que tal a gente sorprender com um prazo saudável? Vamos soltar o vídeo do André Nutrichefe, que é um nutricionista bombástico em todo o Brasil e ele tem receitas maravilhosas. Vamos soltar o vídeo? Você está muito apaixonado, viu? Viviane falou que está no ponto aí. Como é? Estou clicando. Bom, e aí assim, deixa eu te perguntar para a gente, enquanto eles acham o vídeo, Lola. Em média, se eu tivesse que hoje sair do programa e investir para fazer uma mesa como essa, quanto mais ou menos eu precisaria investir? Então, essa aqui, para fazer dessa forma, seria um pouquinho, digamos assim, uns 120 reais, mais ou menos. Para tudo isso? É, porque existem peças aqui que você poderia utilizar de forma mais personalizada. Mas, se você trocasse algumas peças aqui, com 60, 70 reais, estaria feito. E também tem algumas coisas que a gente pode aproveitar que a gente tem em casa, como a flor, né? A flor. O porta-retrato, a gente pode colocar também o porta-retrato. Nós estamos usando taças, mas não necessariamente você precisaria usar taças. Copos fazem o mesmo efeito. E a gente apela muito para essa questão visual das taças. Sim. Mas a gente tem que lembrar sempre do que efetivamente vai ser utilizado. Então, se você vai utilizar um suco, pode ser um copo mais esguio, mais fino, para que você possa colocar o suco lá, não tem problema. É porque a gente apela mesmo para essa beleza do dia especial, do dia dos namorados, né? É verdade. E aí também a gente pode aproveitar e usar vários copos, né? Do que a gente já tem em casa, sem ter que sair e investir numa taça. Porque nem sempre a gente tem todas as taças disponíveis, né? Exatamente. E olha só, você não precisa ter um conjunto com seis. Na minha casa somos eu e o meu marido. Então, a maioria das peças eu tenho duas. Então, esse consumo também sustentável também é algo que eu costumo defender. Mas lembre, o que é importante nesse momento é que você se doe, que você escolha um cardápio, que os dois gostam, que você escolha peças que vocês vão se sentir à vontade. Porque não adianta também você ficar tenso à mesa. Verdade, né? E falando também de cardápio, que a gente vai soltar o vídeo aí do Prato Saudável, né? Para a gente inspirar as pessoas. Existem muitas receitinhas fáceis e produtos que harmonizam entre si e também dão aquela saciedade. Porque a gente não vai encher a panza, como eu brinquei no início do programa, bebendo um bom espumante, um vinho e uma água. Isso, os chamados belisquetes, os chamados aperitivos são super indicados, principalmente nessa data, né? Porque a gente também precisa pensar que a noite é longa, então vamos lá, né? Vamos pensar num cardápio que seja leve, que seja tranquilo. E nutritivo, gente. Vamos rodar, então, agora sim o vídeo do André Nutrichefe, com uma receita muito saudável para inspirar o seu dia dos namorados. Uma receita rapidinha aqui, uma berinjela recheada com queijos, ervas e o que eu fiz? Eu peguei a berinjela, fiz vários cortes na transversal, na horizontal, enfim. E temperei ela com sal, com alho ralado, com um pouquinho de pimenta e um pouquinho de suco de limão. Daí, nesses cortezinhos, enquanto eu estava preparando o recheio, que são três tipos de queijo, mas pouco, não tem grande quantidade, é mussarela, gorgonzola e um pouquinho de brie. Daí eu coloquei tomilho, um pouquinho de noz moscada. E agora, nesses espacinhos aqui, eu recheei a berinjela. Agora, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate caseiro diluído em água e vou levar isso para o forno para assar. Será que vai ficar bom ou não? Mostro cenas dos próximos capítulos depois. Mas é super prático, gente, eu não sujei nada praticamente para fazer isso. E aí, fica fácil, né? Gostou? Uma delícia! Microfone. Uma delícia! Eu já estou pensando para a noite. É, é uma forma fácil, não é muito caro, né? Os ingredientes são baratos. E, segundo ele, deixa eu até te contar aqui, Lola, que a gente conversou mais cedo, eu e o André, e ele fala assim, Carol, é uma ótima opção porque ele é leve e cheio de antioxidantes. Então, aí fica a dica, né? Nutritivo, leve, tem tudo a ver com a noite. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Meu colega de programa, de estúdio, de set, de tudo, da vida, já chegou. Vamos dar um oi para ele lá do outro lado? Vamos, vamos sim. Bom dia, Davi! Bom dia! Bom dia, bom dia, Lola, bom dia. Lola, acertei? É, é Lola. Lola? É Lola, já estamos no clima dos namorados. Bom dia, Lola, bom dia, Carol. Estamos aqui tão em casa que eu já estou chamando ela de Lola, entendeu? É Lola, Carol, e põe mesa para cá, põe mesa para lá e toma vinho. Mas eu acertei o nome ou não? É Lora? É Lora. Lora. Isso. Lora. É Lora. É Lora, tudo junto. Ah, Lorinha. Isso, exato. Tudo bom? Tudo bem. Me diga só uma coisa, vocês fizeram o que aí hoje aí? Que foi uma movimentação aí que vocês fizeram hoje aí. Dia dos namorados. Quando eu cheguei, eu estava mostrando comida. Aí eu fiquei feliz. Sim. Aí eu não vi comida na mesa aí. Aí eu fiquei triste. Aí eu digo, vamos tentar entender o que foi que aconteceu hoje aí. A comida vem à noite. A pauta é noturna porque hoje tem. Churrasco. Hoje tem. Hoje a gente falou sobre mesa posta para o dia dos namorados, como a gente pode surpreender com coisas simples o seu amor. Você já surpreendeu o seu hoje? Ah, eu fiz um beijo. Que, olha só, menino. O chefe do que é coisa melhor é o que é um beijo. Não, vem aprender aqui, ó. O chefe do que é nada. E vai cozinhar. Você sai logo cedo, eu disse, feliz dos namorados. Um beijinho, tchau, tchau. A noite tem? É churrasco. Muita carne, carne, carne. Para complementar. E para complementar a nossa pauta, a gente trouxe essa receita fit, saudável, rica em antioxidantes, leve para poder degustar um bom vinho. É. Um bom vinho, espumante e tudo mais. Gostou? Gostei. Eu gosto, gosto. Vou te passar a receita para você surpreender em casa, viu? Carol, tu me enxerga. Sim. Carol. Sim. Você recebeu o que hoje, presente já? Eu recebi uma cesta de café da manhã. Seis horas da manhã. Viu só? Seu marido? Bruno. Brunão! Você é o guerreiro, Brunão. Parabéns. Sua criatividade se iniciativa, viu, Bruno? Parabéns. É isso aí. Hashtag fica a dica. Fica a dica, é. O seu azar é que eu chego antes, né? Então eu só estou sempre fazendo pegadinha com você, né? Não, não tem problema não. Um dia inverta as tuas. Um dia a casa cai. Mas foi bacana. Vocês montaram a mesa, foi uma mesa que está bonita. É, quer mostrar com a mesa? Não, tá bom. Acho que eu vou mostrar demais aí, não foi? Já, já. Aí foi as posições de garfos e tal. Essa conchazinha é de sopa, é para botar sopa, é? Concha. Concha, peraí, peraí. Esse prato tem fundo, fundo. Tem um pequenininho para salada, mas pode ser para consumir sim, não tem problema. Tem um outro para... Cadê, Carol? Bocha aí, Carol. Esse aí, ó. Petiscos. Petiscos? Isso aí, para mim, é sopa e feijão. Não, para esse aí, pode ser consumir, pode ser uma salada. E tem um menor, que a gente pode colocar umas torradinhas, uma coisa assim. Davi, o negócio aqui é chique, amigo. O negócio aqui é chique, não é sopa, é consumir. Pode ser, ó. A sopa com pão. Discoos com ovo. Também, pode ser. A gente pode, né? Toda vez. Arroz com feijão, está tudo certo. Muito bem. Tá aí, Carol. Fica à vontade. Já estou aqui, já não aguardo você aí para finalizar o programa. Fica à vontade. Daqui a pouco eu volto, já dando início ao programa Agora Basta. Joia, vou só finalizar com ela aqui e já passo a bola para você. Fica à vontade, Carol. Tá certo? Fica à vontade. Lola, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Me dá um beijo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos vocês. O que viu, a casa é sua. Pode deixar. Gente, seguinte. Amanhã. Que dia é amanhã, gente? Alguém me ajuda? Não, não. Quinta-feira. Dia de moda. Moda e beleza. Estou louca para saber o que eu vou trazer para o programa, porque eu sei só um pouquinho, eu não sei tudo ainda, não. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente está no clima de dia dos namorados, mas também tem São João chegando, né? Qual será o look que a Nadi Selly vai usar no São João? Nós vamos descobrir amanhã, viu? Um beijo grande para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E uma ótima tarde. É com você, Davi. Você assistiu o programa Tudo Master. Oferecimento Varejão das Meias. Centro especializados em meia de compressão. A partir de agora, o programa está comigo, o programa Agora Master. Muito obrigado por sua audiência. Você que estava assistindo o canal, agora passa a assistir o programa Agora Master. Eu sou o Davi Maia e para mim é uma honra poder estarmos juntos. Boa tarde a todos, você que está em casa, almoçando.